Anda em mim, sortunamente, uma tristeza ociosa, sem objetivo, latente, vaga, indecisa, medrosa, como ave torve sem rumo ondula, vagueia, oscila e sobe em nuvens de fume na minha alma se asila. Uma tristeza que eu, mudo, fico nela meditando, e meditando por tudo e em toda parte sonhando. Tristeza de não sei donde, de não sei quando nem como, flor mortal que dentro esconde sementes, de um mago pomo. Dessas tristezas incertas, esparsas, indefinidas, como almas vagas, desertas no rumo eterno das vidas. Tristeza sem causa forte, diversa de outras tristezas, nem da vida, nem da morte gerada nas correntezas. Tristeza de outros espaços, de outros céus, de outras esferas, de outros límpidos abraços, de outras castas, primaveras. Dessas tristezas que vagam com volúpias tão sombrias, que as nossas almas alagam de estranhas melancolias. Dessas tristezas sem fundo, sem origem prolongada, sem saudades deste mundo, sem noites, sem alvoradas, que precipiam no sonho e acabam na realidade, através do mar tristonho, desta absurda imensidade. Certa tristeza indizível, abstrata, como se fosse a grande alma do sensível, magoada, mística, doce. Ah, tristeza imponderável, abismo, mistério aflito, torturante, formidável. Ah, tristeza no infinito. Ah, tristeza imponderável, abismo, mistério aflito, torturante, formidável.